E você dá uma puxada forte aí, o que que faz? Ah, ele tá meio falhando. Ah, então deixa. Mas ficou um luxo pra pegar agora, tipo depois que desliga aí. Porque se o seu carburador estiver cheio, eu não tenho. O ruim é no começo de ficar parado que secar o... Mas eu tô morrendo de tarde que eu vou inventar o carburador. Será? Daí você bate arranque e olha afogado, né? E se eu dar umas bombeadas antes de... Não, não tem. Não adianta? Não, não. Então beleza.